A gente que trabalha de casa, eu hoje não vendo mais os meus bolos, eu sou focada 100% em ensino e em curso online de confeitaria, tá? Esse é o meu, como falam os paulistas, meu job. Todo mundo que você fala fala assim, é agora isso? Meu trabalho é curso online de confeitaria e eu não vendo mais os meus bolos. Mas vocês que vendem bolo, gente, isso não é exagero, tá? Tem gente que fala que eu sou um pouquinho exagerada nessa coisa, mas eu juro que não é exagero. Você precisa ter uma esponja das coisas da sua confeitaria e uma esponja pra sua casa. Não dá pra você lavar um negócio que tava com frango e depois lavar a sua espátula da confeitaria, porque contamina. A bactéria que tem no frango é uma das bactérias piores que tem, tá? E contaminação cruzada com isso é ruim. Isso, ai, meu cliente vai morrer se eu usar a esponja. Não, não é questão de morrer, né? É questão de contaminação. Uma bactéria pode causar um mal-estar, pode causar uma desenteria, pode causar um problema pro seu cliente. E isso é responsabilidade sua, então você tem que usar uma esponja só pra você. Acabou de usar a esponja, joga aquela aguinha quente na esponja pra poder ela ficar 100%. E deixa uma pra confeitaria e uma pra sua casa. Usa duas cores, tá? Tem azul, tem amarela. Deixa separado assim pra você não ter essa questão de contaminação cruzada. Ah, minha tábua de cortar frango. Eu posso cortar a manteiga nessa tábua? Não. Você tem que ter uma tábua só pra cruz, alimentos cruz, frango, carne e tal, se corta nessa tábua. E você usa uma tábua só pra confeitaria, que é quando você vai cortar o chocolate, quando você vai cortar a manteiga. Não pode misturar a tábua também, porque quando você lava, você não consegue tirar 100%. Os chefes de cozinha que são mais clichês, não, mais cri-cri nisso, eles até tem uma tábua só pra carne, uma tábua só pra frango, uma tábua só pra peixe. Mas eu sei que a gente não vai fazer isso na nossa casa. Mas pelo menos deixar uma tábua só pra coisas cruas, assim, de origem animal, é melhor do que você usar uma tábua pra sua confeitaria, mesmo uma tábua pra cortar coisa crua. Não pode, tá bom? Não pode, tá bom?